Estamos de volta com Matéria Prima, falando sobre o Projeto Tamar, que está completando 30 anos com muito fôlego para lutar pela preservação da vida marinha. Nossos repórteres mirins, Vinícius Fontes e Alana Lohan foram para Pirambu ver como funciona. Esse é o nosso meio de hoje. No nosso meio de hoje, estamos aqui em Pirambu e você vai conhecer um pouco sobre o Projeto Tamar. Um projeto que trabalha com a preservação das tartarugas marinhas. Vem com a gente! O Projeto Tamar está instalado na Reserva Biológica de San Isabel. Foi criado nos anos 80 pelo Ibama para preservar as espécies de tartarugas marinhas ameaçadas de extinção. Pirambu é considerada a cidade que apresenta um dos principais centros de estudos das tartarugas marinhas do Brasil. Estamos aqui no Projeto Tamar e vamos conversar um pouco com Douglas, saber um pouco mais das tartarugas marinhas. Qual a importância do Projeto Tamar? O Projeto Tamar tem a importância de conservação e proteção às tartarugas marinhas. No início do Projeto, as tartarugas estavam correndo muito risco de extinção. Então, o Projeto iniciou ali um estudo, um levantamento sobre as espécies que ocorriam no Brasil, sobre quais eram as ameaças que as tartarugas sofriam e, através disso, montar um plano de conservação e proteção às tartarugas marinhas. Douglas, quais são as espécies de tartarugas que vivem aqui? Em Pirambu, tem presença de quatro delas, algumas com maior frequência, outras com poucas frequências. Só não teve a presença ainda da tartaruga de couro, a tartaruga gigante, que é a maior tartaruga marinha, que é um animal mais oceânico e só desova no Brasil, no estado do Espírito Santo. Essa é a tartaruga oliva. Aqui em Pirambu é o principal sítio reprodutivo dessa espécie. Então, numa temporada que dura seis meses, começa em setembro, vai até final de março, começo de abril, vem cerca de cinco mil penas de desovar no nosso litoral sejupano. Então, essa tartaruga de pente, é uma dessa tartaruga que sofreu mais risco de extinção. Por quê? Além da comercialização da carne dela, dos ovos dela, eles utilizavam as placas do casco para fazer o artesanato, o brinco, o anel, os colares. O estado de Sergipe é responsável pelo monitoramento das áreas de desovos de tartarugas marinhas, liberando ao mar aproximadamente 50 mil filhotes por ano. Todas que vão ao mar sobrevivem? Não, a cada mil tartaruguinhas, uma ou duas chegam à fase adulta. As tartarugas têm muitos predadores naturais, não tem predador na terra, no ar e na água. Então, na terra, ela tem grandes problemas com raposas, os animais domésticos, o cachorro, o gato, que ficam solto na rua, acabam indo na praia comendo os ovos, até os próprios filhotes. Tem os caranguejos, no mar tem os peixes, o próprio tubarão que come os indivíduos adultos, a baleia orca também já tem registro que come indivíduos adultos de tartaruga. Então, a cada mil tartaruguinhas, uma ou duas chegam à fase adulta, é um número bem reduzido. Nos centros de visitantes, tem tanques e aquários, e réplicas de tartarugas marinhas do tamanho natural. Espaço para as exposições, palestras, exposições de vídeos e lojas para a venda de produtos Tamar e do artesanato local. De que forma a comunidade participa do projeto Tamar? No início do projeto, os pesquisadores, eles identificaram as pessoas que caçavam tartaruga para ter uma fonte de renda, para vender o casco, os ovos, e trouxeram essas pessoas junto ao projeto. Como? Então, trocaram, em vez deles caçarem para vender, eles protegiam e recebiam salário. As esposas, as filhas desses caçadores também começaram a trabalhar em confecções, o projeto Tamar desenvolveu confecção de roupa em alguns locais, o artesanato, o próprio artesanato, que elas já confeccionavam, mas tinham parado, portaram de filho, tinham que cuidar de casa, resgatou essa parte cultural dessas famílias. O Tamar está completando entre águas. O que tem a comemorar? Então, o avanço das nossas pesquisas, como no início do projeto Tamar, lá em 1980, o Brasil não tinha quase nada sobre tartarugas marinhas, não conhecia as espécies que ocorriam no nosso país. Hoje a gente já sabe muitas coisas sobre as tartarugas, as principais espécies, os principais sítios reprodutivos delas, e também o crescimento da população das tartarugas. Ainda elas correm risco de extinção, ainda tem um número reduzido das espécies, mas com o passar dos anos vem crescendo cada vez mais a população das tartarugas marinhas. Bom, pessoal, gostei muito de conversar com o Douglas e conhecer um pouco do projeto Tamar. E vocês? Bom, pessoal, nós estamos ficando por aqui, com o nosso meio. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto